Terra Pecuária, oferecimento FV5 Produtora, filmagem e fotografia do seu plantel. Olá, olá amigos! Vamos começar mais um Terra acompanhando os acontecimentos do agronegócio. Repara só no que preparamos para essa edição. Os reprodutores da VRJO que serão afetados em seu 19º leilão. E claro que também tem a Nelore de Gênio, que é convidada especial do leilão VRJO e separou os melhores animais da safra. Vai ter brangos na telinha, com eventos interessantes e um super leilão. Um bate-papo com o seu Chico Carvalho e a contagem regressiva para o Nelorão do MS. Não saia daí, estamos no ar! Vamos começar o programa já falando de leilão com a Expo Grande chegando. Começam os preparativos da VRJO para o seu tradicional remate. Serão cerca de 110 reprodutores da mais alta qualidade. Espeça só na reportagem. Eles estão chegando! A safra de reprodutores de mais um leilão VRJO e convidados. E que safra! Nossas lentes ficaram atentas para não deixar escapar nenhuma das características que fazem dessa marca referência em Nelore. Falar do criatório VRJO, eu acho que uma palavra que define muito é constante evolução. Então em todos esses anos, já vindo do VR, com mais de 100 anos de criação e mais de 40 anos da VRJO, nós passamos por vários critérios. Hoje, a gente chega num momento de muita maturidade, onde a gente encontra vários critérios de avaliação, que começam no acasalamento, usando a ferramenta do PMGZ, e o auxílio de técnicos como o Horácio e o Célio Unheim, que trabalham junto com a gente procurando os melhores acasalamentos e usando os melhores touros com suas avaliações genéticas. Passando depois pela desmama, por uma prova, já é a 23ª prova de desempenho a pasto da VRJO. Depois, através dessa seleção, a gente prepara esses touros para esse leilão que vai acontecer dia 8 de abril. Nos pastos da Fazenda Primavera, situada em Carapó, no Mato Grosso do Sul, a régua da tourama é inacreditável. Animais apartados por um crivo, que identifica os melhores indivíduos, se tratando de precocidade, fertilidade e muita rusticidade a campo. As médias impressionam, como a faixa de peso que chega a 700 quilos, a CE de cerca de 40 centímetros, e as avaliações genéticas do PMGZ, que selecionaram animais que vão de top 0,5 até 20% no índice. E claro, tudo isso com um selo de confiabilidade de um remate que este ano chega à sua 19ª edição. A tourada deste ano está excepcional. Ela está com um formato bem diferente, um frame de carcaça muito mais moderno. Então é uma tourada que tem muito comprimento de carcaça, muita ossatura, muito suporte para colocar muito peso. Ela se encontra quase 70 quilos mais pesada que a tourama do ano passado. E ela vem com reprodutores da estirpe do Brado, também touros como o Jabriel, o Gigar, e como o Gadaqui, da Loevera, e também com touros já renomados da VRJO, da linhagem VRJO, como o Lanur, que é filho do destino, que vai à linhagem do Janajur, e também touros como o Modelo, que é um dos maiores touros que já distribuiu o seu semi para o PENAT. A VRJO expressa em seus animais a preocupação do selecionador José Olavo Borges Mendes em produzir raça aliada às avaliações genéticas. É assim que são preparadas as supermáquinas que estarão em oferta no Terra Nova Eventos, em Campo Grande. É lá que os convidados se juntam ao criatório, amigos de seleção e paixão, como Nelore de Gênio, Toca do Jacaré, Francisco José de Carvalho Neto e Márcio Rezende de Andrade. No leirão serão ofertados 120 reprodutores Neol e P.O., todos com andrológica, avaliação genética, atorama de 24 a 36 meses, em 24 parcelas. Como diz o Frederico, está muito bom de qualidade, os reprodutores excelentes. É uma torama rústica, na campo, carcaçuda, com índices de avaliação muito bons. E os convidados, o de Gênio, o professor de Gênio, Toca do Jacaré e outros convidados especiais. No domingo, durante a Expo Grande, às 14 horas, horário de Brasília, dia 8 de abril. Apresados companheiros, estamos mais uma vez aqui para lançar o leilão BRJO de Campo Grande. É 8 de abril, às 12 horas, no Terra Nova Eventos. Eu gostaria muito que vocês, ao domingo, fossem almoçar conosco. E vocês vão ter oportunidade de ver o que a BRJO e os seus companheiros, os seus amigos que participam do leilão BRJO fizeram durante a safra que vai ser ofertada. Realmente, são touros de alta performance, alta qualidade, muito bem adaptados à pasto, foram criados à pasto, terminados à pasto e que, com certeza, vai agradar o telespectador. Vocês estão todos convidados. Para informações, é só acessar o site da Leiloboi, que está aparecendo aí na sua telinha. Aqui começa a contagem regressiva para o dia 8 de abril, quando você terá o encontro de genética lá no Terra Nova Eventos, em Campo Grande. E ainda falando sobre leilão BRJO, JO e convidados, a gente não pode esquecer da Nelore de Gênio, que também nos recebeu para mostrar o espetáculo de animais que irá levar em mais um leilão. Caçadores de ponta que carregam o potencial de uma seleção, no mínimo, genial. Afinal, estamos falando de Nelore de Gênio, a marca que dá aula em produzir touros eficientes, resultados de acasalamentos direcionados e de um olhômetro que identifica promessas da raça. É assim que começam os preparativos para mais um leilão BRJO e convidados. Esse leilão de 2018 do BRJO, o criatório de João Carlos Gênio participa com 25 touros apartados a dedo. São touros muito bem selecionados, touros muito bem apartados, touros que a gente escolheu no que tinha de melhor da safra. Então, são touros melhoradores, touros com CE excepcional, touros de excelente avaliação, pedigree também excepcional. Essa tourada, a gente dividiu em 5 touros individuais, mais 5 baterias de 4 touros. Touros que participaram de prova de ganho de peso, touros que realmente vêm para melhorar, vêm para fazer bezerro de cabeceira em todo o plantel do Brasil. Aqui da fazenda Imoré, em Juti, no Mato Grosso do Sul, sairão 25 animais. Desses, 5 nomes se sobressaem. Dos 5 touros destaques que estamos levando esse ano, são touros excepcionais, um filho direto do Rambo, um filho direto do USP, um filho direto do Avesso e animais da linhagem Z. Então, são touros para repassar para o plantel de gado P.O., touros para fazer touros. E claro que, em termos de padronização, a genética de gênio é mestre. A gente trabalha muito em cima do que traz equilíbrio na régua de DEP. Então, o pedigreo e essa tourada realmente são filhos de touros tops e touros novos, touros que vêm modernizando essa pecuária, touros que vêm trazendo incremento dentro do processo de seleção. Com a régua de DEP muito equilibrada para a fertilidade, para desempenho, para as características de avaliação de carcaça. Então, a gente sempre, todo ano, está inovando, trazendo touros novos, touros diferentes, touros para realmente repassar em plantel. Estamos aqui com o nosso amigo João Eudes, técnico da BCZ, que veio fazer o definitivo e a revisão final dos touros. Doutor Antônio Aurico, eu sei que a de gênio sempre participa muito bem desse leilão VRJO lá em Campo Grande. E esse ano não vai ser diferente. A gente viu aqui hoje, registrou eles em registro definitivo, 25 touros de altíssima qualidade, que vão colaborar muito para a pecuária do estado do Mato Grosso do Sul e de todo o Brasil, sem dúvida nenhuma, touros de genética superior. Gostaria de convidar todos a participar conosco no dia 8 de abril, a partir das 12 horas, no recinto Terra Nova, em Campo Grande. Será um prazer recebê-los para revisar os animais e acompanhar mais uma edição do VRJO, que será um grande leilão. Contamos com a participação e a presença de todos. Reforçando a dia 8 de abril no horário do almoço no Terra Nova Eventos, em Campo Grande. Mais informações com a equipe da Leiloboi. Vamos de intervalo, é rapidinho, não sai daí. Música Música Olá, produtores do Brasil. Estamos aqui no Centro-Oeste, no meio do Gado Brangos, e eu aproveito para convidá-los para a nossa grande exposição em Campo Grande, a Brangos Forte, dia 5, 6 e 7 de abril, onde teremos dias de campo, palestras, assembleia, julgamento de rústicos e leilão. Participe conosco deste evento que decidirá o futuro da carne de qualidade do Brasil. Música 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 É chegada a hora. Vamos desmistificar os modelos de integração e os investimentos necessários. Vamos apresentar as vantagens econômicas e os benefícios ao meio ambiente. Música Música Através da demonstração do uso de tecnologias, vamos capacitar o homem do campo e indicar a direção para o seu crescimento. Vamos falar de logística, debater soluções, acessar tecnologias de vários países e interagir com universidades. Música Serão muitas marcas a favor do agro. Muitas entidades lutando pelo agro. Muitas forças unidas em uma só direção. Música Música Integração, lavoura, pecuária e floresta. Por um país modelo. Um Brasil ILPF. Música Música Campo Grande Expo Edição 2018 Música 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 De volta ainda falando de Expo Grande e tem novidade nesta edição, hein? A participação da raça Brangos. Afinal, este ano serão realizados julgamentos, palestras e para fechar com chave de ouro, um super leilão. Detalhes na matéria. Música Para você, uma proteína vermelha com alta qualidade, marmoreio e suculência é importante? É óbvio que para os consumidores, sim. E para a raça Brangos, também. Esses animais vêm sendo utilizados em larga escala na região centro-oeste, mostrando as vantagens de uma genética que carrega a rusticidade do zebu, aliada à precocidade e maciez da carne do britânico Angus. A raça Brangos hoje é uma raça que tem sido usada grandemente no Brasil, em todas as regiões, de norte a sul. É uma raça que tem uma adaptação muito grande, tem sido trabalhada para isso ao longo dos anos e tem tido um desenvolvimento, tem tido um desempenho muito bom a nível de cruzamento industrial. É uma raça hoje que, por sua adaptação, por sua fertilidade, por sua precocidade, é uma raça que tem dado um resultado fantástico, tanto a campo como em confinamento. A evolução e os ganhos da raça são embasados em números cada vez mais promissores, principalmente se tratando de rendimento de carcaça e das médias de abate, que ficam entre 16 e 20 meses. Quando utilizamos animais da raça Brangos, com qualidade, com gerações avançadas, animais com critérios de seleção alto, nós conseguimos produzir essa carne muito semelhante a uma carne oriunda dos criatórios de origem europeia. Os reprodutores também têm apresentado bons índices para cobrir as vacadas com eficiência e, olha, muita fertilidade. O volume de ATF no Brasil tem sido crescente e nós vemos hoje os touros brangos como grandes repassadores desses programas. E com a chegada de mais uma expo grande, uma novidade para os simpatizantes da raça. O Brangos já tem sua presença confirmada e os participantes poderão acompanhar julgamentos, palestras e até um leilão. José Arbiza, um dos diretores da Associação Brasileira de Brangos, explica melhor. O objetivo das palestras e dias de campo é trazermos a conhecimento da sociedade em geral quais as vantagens, quais as razões que o Brangos vem se destacando dia a dia tanto na produção de bezerros valorizados como também na produção de carne de qualidade. O remate promete ser impactante ofertando animais identificados a dedo por muitos olhares técnicos. Serão ofertados todos os animais que participaram da exposição no julgamento portanto são animais de muita qualidade animais que vão passar pelos crivos dos técnicos da associação esses animais vão ter um julgamento de admissão ou seja, aqueles animais que não estiverem dentro dos padrões das normas e regulamento da exposição não entrarão em leilão também. Então eu creio que é a oportunidade daqueles que precisam comprar touros, brangos para repasse de comprarem animais com um aval da associação com um aval dos técnicos da associação e saber que estão comprando com certeza dos melhores produtos que cada criador tem na sua fazenda. Já são mais de 10 criatórios com animais inscritos no leilão representantes do Mato Grosso do Sul e de outros estados como São Paulo, Paraná e Goiás entre os confirmados BR Texas, Brangos Guapiara, Fazenda Terra Boa Fazenda Poruína, Fazenda Tradição Brangos Santa Cruz, Brangos Brauir Fazenda Saga, São Roque Agropecuária, GAP Genética e Brangos São Geraldo Os compradores poderão adquirir genética PO e ainda escolher o que há de melhor em uma oferta especial de animais de corte Queremos deixar o convite aqui a todos os criadores usuários de touros e também alguns criadores de brangos para participarem do julgamento e o leilão que vai ser no dia 7 de abril durante a Expo Grande em Campo Grande no Parque Lausílio Coelho vão ter ofertas imperdíveis É isso aí, muitos eventos para colocar na agenda em especial o leilão Brangos Forte que será no dia 7 de abril lá na Criçu, às 20h30 E agora um bate-papo com um dos promotores do Nelourão do MS Seu Chico Carvalho fala sobre os preparativos finais do Remage O Nelourão, quando nós fundamos ele inicialmente ele era no meio de março e depois nós começamos a fazer o de setembro para poder fazer o de matrizes juntos Mas como para fazer dois eventos está ficando muito caro então nós resolvemos fazer tudo num só e deixar o gado erar mais um pouco E outra coisa que eu acho que vai ser bom é que quando você faz o leilão em setembro tem gente que já desembarca os touros do caminhão na vacada e isso prejudica muito o touro O leilão é no meio de março Então de março até meio de setembro que é a época da estação de monta tem um período de adaptação aí de uns 5, 6 meses Isso aí eu acho que vai ajudar muito tanto para nós vendedor e mais ainda para o comprador que o touro vai ter esse período de adaptação ele vai entrar no gado muito mais preparado Nós vamos ofertar um gado o mesmo gado nosso só que agora ele vai de 28 a 32 meses então ela já é touro formado E esse gado nosso é um gado muito bom para aguentar a era porque é um gado que tem muita carga genética tem muita raça então ele não piora com a era ele só melhora Com o decorrer do tempo eu conseguir fazer um lote de touro muito bom Vai ser uma oferta toda especial porque além de ser um gado bom é um gado que serve para qualquer tipo de rebanho por causa da sua linhagem sanguínea E o gado pior é os filhos dos touros que a gente está até outro dia era o Edu Pati esses touros agora já vem o o Mogadari vem o Modamandi e outros touros novos que nós estamos pondo no mercado Nosso leilão normalmente é no último sábado de março mas esse ano por causa da Semana Santa nós antecipamos ele ele vai ser para o dia 24 de março esse ano o leilão vai ser televisionado pelo canal do Boi tem também a internet essas coisas tudo da Correia da Costa aquilo do escritório e esse já é o 42º leilão nosso então nós estamos convidando todos os nossos amigos clientes em meu nome e em nome do Grupo Nelorão que é um dos grupos mais antigos do Brasil nós já estamos juntos há 28 anos para participar do leilão conosco para nós vai ser uma grande honra o 42º leilão do MS acontece este sábado dia 24 em Campo Grande na Estância Orce compromisso marcado às 12 horas e chegou a hora de dar tchau e claro muito obrigada também pela sua companhia até o próximo Terra Pecuária tchau tchau Terra Pecuária oferecimento FV5 produtora filmagem e fotografia do seu plantel e aí e aí